E aí, galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company para mais uma aula do seu Enem, tá ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho para receber suas aulas e outros vídeos, indicar aos coleguinhas, aos amigos, aos pais, parentes, vizinhos, aos papagaios, cachorrinhos, tá ok? Como também curtir os seus aulas e preparar para o seu Enem. Hoje nós teremos aqui as chamadas grandes navegações, aí ó, as chamadas grandes navegações, onde elas se dão mais ou menos durante o século XVI, beleza? E XVII, aí, tá? Século XVI e auge no século XVII das grandes navegações. E os motivos, os motivos para as grandes navegações seriam, primeiro deles, a crise do século XIV, a crise do século XIV na Europa vai trazer, nesse momento aí, a necessidade de buscar metais preciosos em outras regiões. Então, a busca de metais preciosos foi necessária, levando o europeu a navegar além de mar. Porque, na verdade, foi o seguinte, o solo europeu, o subsolo europeu, não tinha grandes quantidades de ouro, prato e pedra preciosas, por ser um continente novo, né, no sentido geológico. E aí, os europeus começaram a desenvolver o mercantilismo, ou seja, um capitalismo comercial e a base da riqueza era o ouro. Então, ali no fim da Idade Média e início da Moderna, na hora que vai começar o movimento capitalista, não tem ouro. Então, os europeus decidiram partir além de mar para descobrir ouro em outras regiões, já que eles sabiam que pela África, lá na tal das Índias, que, né, já tinha ouro, eles decidem fazer isso. Segundo motivo, os avanços, os avanços tecnológicos, aí, os avanços tecnológicos, compreenderam? A Europa, ela, nesse momento, ela entrou em contato com os muçulmanos, entrou em contato com as invenções chinesas, e a gente pode afirmar que a sociedade cristã ocidental, galera, ela vai absorver os conhecimentos dos árabes, dos chineses e indianos, e, ao juntar esses conhecimentos, ela passa na frente dessas civilizações em tecnologia. Seguido aqui, claro, né, do espírito. Espírito aventureiro. O europeu, ele tem um espírito aventureiro e, a partir desse momento, ele decide se jogá-lo em mar. Eu posso fazer uma comparação com as viagens espaciais. Mas posso dizer aqui sobre o Yuri Gagarin, o primeiro homem aí ao espaço, tratar da viagem à Lua, a criação da estação espacial, quer dizer, o cara, ele sai pra fora do planeta Terra. Literalmente, o cara vai pro espaço. Estão entendendo? Então, ele tem que ter um espírito aventureiro, porque se algo der errado, ele não volta. Isso, esse sentimento mais próximo de vocês agora, no século XXI, o homem é o espaço, é mais ou menos o que se dá aqui no século XV, XVI, XVII, compreendeu? O europeu, ele tem esse espírito aventureiro pra se jogar, pra enfrentar, né, o mar tenebroso, as novas descobertas com as náuseas e as caravelas, que eram embarcações, né, como eu já comentei, são embarcações do tamanho de barco, pequenos barcos de pesca, compreenderam? Essa é a ideia. Então, os motivos para as grandes navegações seriam a crise do século XIV, a ausência de metais preciosos, os avanços tecnológicos da Europa e o espírito aventureiro, compreenderam? É isso aí, tá? Agora, a grande nação que vai navegar inicialmente será Portugal. E aí nós veremos aqui, então, nesse momento lindo da história humana, né, as grandes navegações, o pioneirismo português aí. O pioneirismo português. É, Portugal será a primeira nação da Europa a partir para as grandes navegações. Motivos! Os motivos para Portugal a partir para as grandes navegações é, primeiro deles, a unificação precoce do Estado português. Portugal será o primeiro país a se tornar absolutista, monárquico e ter um Estado moderno naquele modelo que nós já vimos na aula de absolutismo em Estado moderno. Segundo motivo, a escola de Ságris. A escola de Ságris, aí. Nesse caso, a escola de Ságris desenvolve tecnologia, tecnologia para Portugal nas grandes navegações. A escola de Ságris, na verdade, é o seguinte. Era um grande botecão, tá entendendo? Era o local onde marinheiros se reuniam, ali para tratar de assuntos sobre as viagens, nó em cordas, construção de caravelas. Então, muitos jovens que queriam ser marinheiros passavam a frequentar ali, tá ok? Esse prédio em Ságris, onde eles aproveitavam para beber e se divertir depois das viagens. O que acabou acontecendo é que o infante do Henrique, né, filho do rei de Portugal, ele vai transformar o local quase que numa escola. Mas não é bem uma escola tradicional como vocês conhecem, um sentadinho do lado do outro. Seria de informações. Então, ele começa a trabalhar e investir nessa região, principalmente na chamada escola de Ságris, é um prédio gigantesco, tá lá em Portugal, com a rosa dos ventos no chão e tal, todas essas coisas e isso traz tecnologia para Portugal. Seguido aqui da posição geográfica privilegiada, a posição geográfica privilegiada, galera, ó lá, compreenderam de Portugal? Por que que era uma posição geográfica privilegiada? Ah, professor, porque ele era banhado pelo mar. Verdade, mas não só isso. Portugal está na saída do mar Mediterrâneo para o norte da Europa. Então, ele está num caminho de navegantes. Isso também é a posição geográfica privilegiada dele. Não é só porque ele é banhado pelo mar. E o quarto motivo, um dos mais importantes, o interesse, o interesse de Portugal, o interesse de Portugal é em quebrar em quebrar em quebrar o monopólio o monopólio árabe italiano de comércio. O monopólio árabe italiano de comércio. Compreenderam? Então, o interesse de Portugal é em quebrar o monopólio árabe italiano de comércio. Então, para a gente entender esses motivos um pouco melhor, vou fazer uma pequena cartografia aqui. Para a galera, está ok? Uma pequena cartografia. Onde nós temos aqui um entendimento melhor para o seu Enem e demais provas por que Portugal terá esse pioneirismo. A gente pode fazer uma pequena cartografia. Está aqui, Península Ibérica, Península Itálica, Península Grega. Mar Negro. Está aqui, África. Tá ok? Madagascar. Se não, não é África, né? Se é Madagascar, não é África. Está aqui, Escandinávia. Assim, Coreia, Índia, Indochina. Beleza? Japão, Filipinas, Austrália, Nova Zelândia, Papo, Guiné, Borno, Sumatra, Sri Lanka, Inglaterra, Irlanda e Islândia. Olha que fofinho. Está vendo? E aí, Portugal, ele se encontra aqui, na ponta da Península Ibérica. Então, a gente diz, tradicionalmente, que Portugal estava numa posição geográfica privilegiada, primeiro que ele está de frente ao Oceano Atlântico, o Oceano de Atlântida, o Oceano Atlântico, a tal Atlântida que nunca acharam. E segundo, é que ele está nas rotas comerciais, porque Portugal, galera, como nós vimos, vai ter interesse em quebrar o monopólio árabe-italiano de comércio. Olha, professor, que monopólio era esse? Veja bem, aqui estão as regiões das Índias, olha lá, as famosas Índias. E aqui é China, regiões das Índias, China, Indochina, e aí, os árabes, tá, os árabes, os muçulmanos, já faziam comércio com chineses e indianos. Galera, é a famosa Rota da Seda, onde eles compravam produtos, olha lá, beleza? E aí, o que aconteceu? Os italianos começaram a levar os cruzados, cruzado vai, cruzado vem, nós vimos a aula de cruzados da Idade Média, renasce o comércio na Europa. Quem navegava no mar Mediterrâneo, no mar do meio das terras, era justamente os árabes e italianos, eles faziam comércio, e aí os italianos vendiam os produtos aqui dentro, olha lá, da Europa, olha só. E muitos árabes e italianos passavam aqui, então, pelos portos portugueses, pela cidade do Porto, que vai dar origem a Portugal, e iam para o mar do norte, ou o mar Báltico, vender os produtos. Então, Portugal, ele tinha uma posição geográfica privilegiada, porque ele era banhado pelo Oceano Atlântico, e porque ele estava nas rotas comerciais do mar Mediterrâneo, mar do norte, e, justamente, porque ele tinha um interesse em entrar nesse comércio árabe-italiano, e aí, como ele tenta entrar nesse comércio, e não consegue, porque os árabes e os italianos não deixam, é quando Portugal, então, vai partir para o famoso péripro africano, ou seja, o contorno da África. Portugal parte, justamente, para o péripro africano, aí, que é o contorno da África. Beleza? Está ok? Tranquilo até aí? Importante para a gente, está certo? Aqui, Portugal, então, vai partir para as grandes navegações. Está ok? Vimos os motivos, vamos partir para essas grandes navegações. e aí, Vamos lá.